Olá, pessoal, tudo bem? E eu selecionei alguns artigos que eu acredito que possam cair aí nas provas nos concursos de Cubatão, com base no que o IBAM vem cobrando aí, né? Então, eu não quis fazer... Normalmente, quem já acompanha o canal vê que eu faço toda a lei. Eu resolvi selecionar apenas alguns artigos e dividir o vídeo em partes para não ficar tão longo. Bom, os concursos estão aí, tem que começar a fazer a programação de estudos, né? Já agradecendo a todo mundo que contribui, colabora com o canal, está inscrito. Então, vamos lá para o Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Cubatão a Lei nº 325, de 9 de março de 1959. Ela começa aqui no título 1, capítulo único. Eu coloquei aqui o início, que são as disposições preliminares. O artigo 1, né? Que institui o regime jurídico dos funcionários públicos municipais de Cubatão. Então, é importante você entender que, no caso de Cubatão, o regime jurídico é estatutário, né? Ah, professor, mas por que? Tem outro regime, sim. Tem prefeituras que têm o seletista e tem prefeitura que tem os dois, né? Mas a Constituição, hoje, ela determina que o município tem que ter só um. Então, o regime jurídico dos funcionários públicos municipais de Cubatão é estatutário, tá? Determinando seus direitos e deveres, outorgando as garantias de sua situação no cargo público. Parágrafo único. As suas disposições aplicam-se aos funcionários da Secretaria da Câmara Municipal no que colidirem com os preceitos constitucionais. Artigo 2. Para o efeito desse estatuto, o funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, gente, quem é funcionário? Quem é legalmente investido em cargo público? Professor, um comissionado é funcionário? Sim, é funcionário. O secretário que não é funcionário de carreira, um secretário comissionado, ele é funcionário, né? Por quê? Sim, porque está investido no cargo público, mesmo num cargo comissionado, né? Como foi o meu caso quando fui secretário de Cubatão. Artigo 3. Cargo público para os efeitos desse estatuto é o criado por lei em número certo, com denominação própria e pago pelos cofres municipais. Gente, aqui eu já quero esclarecer. Então, quando você faz um concurso, você faz o concurso para preencher as vagas que existem, que estão em aberto. Essas vagas, elas são criadas por lei. Então, tem lá, pode, sei lá, 200 professores na rede, né? Tem lá os cargos públicos, tem lá na lei 150, 300 inspetores, eu não sei os números, mas tem lá os cargos, eles são criados por lei. Porque tem gente que fala assim, ah, eu fiz o concurso, a prefeitura não chama. A prefeitura chamou 200 e poucos professores. Mas, a prefeitura, ela não pode chamar a lei dos cargos que estão na lei. Ela só pode chamar os cargos que existem. Para que ela aumente esse número, ela precisa mandar um projeto de lei para a Câmara para ser alterado. Eu fiz isso, por exemplo, no cargo de professor de educação especial. Eu precisava de mais, né, na época que eu era secretário, mas não tinha cargo. Então, a prefeitura mandou um projeto de lei criando mais cargos para que a gente pudesse preencher para o concurso. Então, o cargo público, gente, ele é definido em lei. Não é a vontade da prefeitura que vai chamando gente, né? Não, tem uma regrinha aí, tá? Bom, aí eu já pulo aqui para o título 2, que isso aqui cai bastante também, que é do provimento e da vacância. E capítulo 1, qual é o do provimento, né? Quando, né, que esses cargos e de que forma eles são providos. Então, olha lá, artigo 9. Compete ao prefeito prover por decreto os cargos públicos municipais, salvo as exceções previstas na Constituição e nas leis, né? Então, os cargos públicos serão providos por, né, nomeação, quando é nomeado, né? Para que você acesse o cargo público, hoje você precisa fazer um concurso público ou um concurso público de provas e títulos, né? Ou um concurso público de provas. Então, você precisa fazer o concurso. Ah, mas e os cargos em comissão? Então, esses cargos, né, são de livre provimento, que a gente chama, ou seja, o prefeito pode colocar as pessoas da sua confiança, que são cargos de livre provimento, só essas exceções. Nomeação, né, então os cargos públicos serão providos por nomeação, promoção, transferência, reintegração, readmissão, reversão, aproveitamento, reenquadramento, né, que foi incluído aqui pela lei de 1981, e transposição, tá? Pela lei de 1984. Então, olha só, gente, são as formas que são, que os cargos podem ser providos. Nós vamos falar um pouco delas, né, não vamos falar tanto de transferência, mas vamos falar de reintegração, readmissão, reversão, tá? Reenquadramento, né, isso aqui tem até hoje dado polêmica em Cobatão, e transposição também. Mas são nove itens que você tem que lembrar, porque isso pode ser perguntado na prova. Vou dar aqui um exemplo de uma pergunta do IBAN, que eu adaptei, que caiu na Praia Grande, muito parecida. Olha, indique, dentre as alternativas abaixo, aquela que não é considerada pelo estatuto, ó, presta atenção, não é. É muito importante, no dia da prova, grifa isso, risca lá. É a que não é considerada pelo estatuto dos servidores públicos, Batão, como hipótese de provimento de cargo. Aí tem lá, nomeação, reversão, acesso ou aproveitamento. O que você responderia? Aí sempre responda de acordo com a lei, de acordo com a letra da lei, tá? Eu não tô passando todos os artigos aqui, mas é bom sempre você dar uma olhada. Eu tô passando aqueles que eu acredito que tem mais possibilidade de cair. Olha aqui, ó, nomeação, promoção, transferência, reintegração, readmissão, reversão, aproveitamento, reenquadramento e transposição. Qual que não tem aqui, ó? Acesso, letra C de casa, né? Nomeação tem, reversão tem, aproveitamento tem, e nós queremos a que não é considerada pelo estatuto dos servidores. Então, acesso, letra, gabarito, letra C. A Banque Ban faz questões muito diretas, né? Muito diretas. É um estilo da banca, eu vou fazer um vídeo pra comentar o estilo da banca. questões muito diretas, assim, papum, né? Quem tá acostumado com a VUNESP que conta aquela história, Carlos, né? Foi, passou num concurso na prefeitura de Cubatão. A VUNESP faz todo um contexto pra fazer uma pergunta. Não, o IBAN é direto, né? As perguntas são bem curtinhas, normalmente, normalmente. Artigo 11, também é importante, ó. Os requisitos para o provimento em cargo público. 1. Ser brasileiro, tá? Inciso 1. Ser brasileiro. Ter completado 18 anos de idade. Então, tem que ser maior de idade. 3. Estar no gozo dos direitos políticos. Significa o quê, gente? Que você tem que estar com a sua vida em ordem pra votar, pra ser votado, né? Tudo isso. Ah, deixou de votar, tá com problema lá, deu algum problema, participou de uma administração, deu algum problema, tá com seus direitos suspensos, opa, aí não vai poder ser num cargo, né? Até resolver isso aqui. 4. Estar quitte com as obrigações militares. 5. Ter boa conduta. 6. Gozar de boa saúde, comprovada em inspeção médica. E se a pessoa não for aprovada pelo serviço de saúde? Não é impulsado, tá, gente? Não é impulsado. 7. Possuir aptidão para o exercício da função. E 8. Ter atendido as condições especiais prescritas para determinados cargos ou carreiras. Ou seja, os diplomas, né? Que você tem que ter, por exemplo, professor, tem que ter... Ah, vai... Professor de educação infantil 1, tem que ter pedagogia, né? Atender as condições aí do edital. Artigo 12. Entre os candidatos ao provimento de cargo ou de função no serviço público municipal, terá preferência e igualdade de condições. É isso aqui que eu falo para vocês, gente. Eu coloquei esse artigo 12, né? Não sei se a banca vai perguntar. Porque como o Estatuto de Cubatão, ele é de 1959, tem muita coisa que acaba colidindo com a Constituição. Então ele precisa ser muito atualizado, né? Muito atualizado. Tem muitos pontos aí que precisam ser revistos, tá? Mas se a banca perguntar, o que você vai responder? De acordo com a lei, certo? Não é de acordo com o que a... A banca não vai fazer essa conjuntura. Ah, a Constituição diz isso, né? O Estatuto... A não ser que ela faça isso. Mas aí seria uma prova mais específica para a área jurídica. Como não é o caso aqui, dificilmente a banca vai fazer isso. Mas olha só, igualdade de condições aqui para provimento de cargo. A, o candidato casado ou viúvo que tiver maior número de filhos. B, o candidato casado e o solteiro arrimo de família. O que é esse arrimo? É aquele que mantém a casa, né? Que tem a renda lá, que sustenta a família. E o candidato solteiro que tiver filhos reconhecidos. Então tem as alíneas aqui. Você tem que saber, tá? Pode ser que é difícil a banca perguntar isso, porque tem polêmicas aqui em relação à Constituição, enfim. Até o próprio edital do concurso. Parágrafo 1. Não serão considerados para efeito desse artigo os filhos maiores e os que exerçam qualquer atividade remunerada. Parágrafo 2. Também não será considerado para os mesmos efeitos o estado de casado, desde que ambos os cônjuges sejam servidores públicos. Veja, mas se a banca perguntar lá, de acordo com o artigo 12, terá preferência e igualdade de condições para provimento de cargo, aí você tem que saber, né? Que é o candidato casado ou viúvo, que tiver maior número de filhos, candidato casado e o solteiro arrimo de família, e o candidato solteiro que tiver filhos reconhecidos. Capítulo 2 da nomeação. Também costuma aparecer bastante aí nos concursos. Artigo 13. A nomeação será feita, inciso 1, em comissão, quando se tratar de cargo que em virtude de lei, assim deva ser provido. Por exemplo, cargo de secretário. Eu fui secretário de Cubatão no ano de 2009 até 2016, né? 2016. Então, eu era comissionado. A prefeita me colocou lá no cargo. Eu não era servidor público de Cubatão. Então, era um cargo em comissão. Pode ser preenchido por pessoas de confiança. Cargo para diretor de educação. Não diretor de escola, né? Diretor na secretaria. Diretor de obras, diretor de habitação, né? Ouvidoria. Então, são cargos em comissão, tá? Dois. Para o estágio probatório, quando se tratar de cargo de provimento efetivo, de carreira ou isolado, ainda que preenchido por concurso, salvo disposto no item seguinte. Então, para ser nomeado, né? Você passa no concurso, aí tem todas as fases do concurso, os recursos. O concurso é homologado, a prefeitura te convoca, você entrega os documentos, toma posse, e aí você começa o seu estágio probatório, tá? Para você depois ser, de fato, ali, efetivado, né? Você tem que passar pelo estágio probatório. Três. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de provimento efetivo, e o candidato for ocupante de cargo público, com estágio probatório completo, já cumpriu lá o período de estágio probatório. E o quatro. Interinamente para cargo vago, isolado ou de classe inicial de carreira, quando não houver candidato que satisfaça as condições para nomeação efetiva ou estágio probatório. Essa letra aqui do artigo 4 é praticamente uma letra morta, né? Não tem mais isso, esses cargos interinos. Mas é aquilo que eu falo, se a banca perguntar, você tem que responder de acordo com a letra da lei. Na prática, isso não ocorre mais, tá? Cinco. Em substituição para cargo isolado e funcionário afastado legal e temporariamente. Tá ok? Artigo 14. Para as nomeações em caráter efetivo e para estágio probatório, além dos requisitos enumerados no artigo 11, é condição que o candidato se tenha habilitado em concurso, cujo prazo de validade não tenha ainda expirado. Gente, existem muitas fantasias sobre os concursos, né? Muitas fake news, por exemplo. Então, qual é o processo? Você faz o concurso, sai uma lista de classificação. Aquela lista tem que ser obedecida rigorosamente, porque esses dados são enviados para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e há uma forte fiscalização sobre isso. Então, se você tem lá o primeiro, o segundo, o terceiro, tem que chamar o primeiro, o segundo, o terceiro, tem cota para a pessoa com deficiência, o 5%, tem que chamar, tem cota para a afrodescendente, tem que chamar. Não dá para pular, né? Aí tem gente que fala assim, ah, eu conheço um caso que chamou o vigésimo e não chamou o primeiro. Não existe isso, gente, porque esses dados, eles são enviados, os CPFs do candidato, tudo isso sofre uma rigorosa fiscalização, portanto, as prefeituras têm que seguir a risca ali, né? Então, quando é nomeado, tudo isso, toda essa documentação é mandada para o Tribunal de Contas. Parágrafo único. Excituam-se os cargos isolados, cujo provimento a lei declarar não dependente de concurso. Então, isso aqui eu falei que já é praticamente uma letra morta, porque hoje tudo é para o concurso, exceto os cargos em comissão, né? Que são cargos aí de livre provimento. Artigo 15. Estágio probatório é o período de 730 dias. Ih, Fábio, aqui deu problema, hein? A lei de Cobatão não está atualizada, gente. Não está atualizada. Por quê? A Constituição já prevê o estágio probatório de três anos. Ah, Fábio, então, se cair essa pergunta, o que eu respondo? Se falar assim, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos, artigo 15, você vai responder isso aí. Ah, mas eu sei que é três anos. Eu acho que a banca não vai entrar nessa polêmica, né? Mas veja, quando você faz uma resposta para um concurso e está lá de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Cobatão, artigo 15, ele quer que você responda de acordo com a lei. Aqui, né, precisa os legisladores de Cobatão, né, a Prefeitura, atualizar a lei orgânica municipal. porque não é, né, mais isso. Mas ainda consta aqui, ó, 730 dias de exercício do funcionário, tá? A Constituição já estabeleceu que é três anos. Mas olha só, e se perguntar, vou repetir isso de novo para ficar muito bem claro para você, se cair essa pergunta, acho que não vai cair, né, a banca não vai entrar nessa polêmica, mas seria os 730 dias, né, que na prática não é mais isso, tá? Durante o qual é apurada a conveniência ou não de sua confirmação, mediante a verificação dos seguintes requisitos. Inciso 1. Idoneidade moral, né, então, durante o estágio probatório, vai ser avaliado esses itens do candidato. Idoneidade moral, né, da pessoa que está lá na função pública. aptidão, disciplina, assiduidade, né, inciso 4, dedicação ao serviço e eficiência, tá? Eficiência. Olha só, perguntinha aqui para a gente testar nossos conhecimentos. Quem me conhece sabe que eu gosto de trabalhar com texto, pergunta. Por quê? Quando você estuda a lei, gente, se você visualiza a pergunta, na hora que você está lendo a lei, você vai ficar mais ligado, né? Por quê? São perguntinhas que são bem comuns, bem características da banca IBAN. Então, olha só, de acordo com o artigo 15 do Estatuto do Servidor Público, ó, tá vendo? Citou o artigo, serão verificados para efeitos de estágio probatório os seguintes itens, exceto, aí você vem aqui, idoneidade moral, assiduidade, dedicação ao serviço e eficácia. Bem estilo, pergunta IBAN, né, citou ali o artigo, direto, reto. O que você responderia? Aí você está falando assim, Fábio, todas estão certas, não tem nenhum exceto, idoneidade moral está certa, assiduidade está certa, dedicação ao serviço está certa, eficácia está certa. Está certo? Eficácia? Vamos ver aqui o que diz a lei. Eficiência e não eficácia. Mas não é a mesma coisa, Fábio, eficácia de eficiência? Não, não, não. Gabarito aqui, letra D. Olha só aqui, ó. Gabarito, letra D. Olha a diferença. Eficaz é uma coisa, eficiente é outra. Tá? E você responde de acordo com a letra da lei. Na letra da lei está o quê? Eficiência e não eficácia. Tá? Por quê? É diferente. Eficaz é algo adequado para atingir um propósito de modo a alcançar o resultado pretendido ou esperado. E eficiente é quando a tarefa é executada da melhor maneira possível com o menor despediço de tempo, esforços e recursos. Portanto, o que a lei diz é de eficiência e não de eficácia. Tá? Cuidado, ó. Coloquei aqui, ó. Gabarito, letra D. Responda sempre de acordo com a letra da lei. Né? Então, tem candidato que às vezes conhece bastante e quer discutir com a prova. Gente, se você discutir com a prova, você vai errar. Né? Então, você tem que responder aquilo que o documento está dizendo. É a prova que é verificar se você conhece o documento, a lei orgânica do município. Tá? Esse é o objetivo da prova e é assim que as perguntas aparecem. Ó, parágrafo 1. Sem prejuízo da remessa periódica do boletim de merecimento, os chefes de repartição ou serviços que sirvam funcionários sujeitos ao estágio probatório, quatro meses antes da terminação deste, informarão reservadamente, ó como o texto ainda é antigo, né? Informa reservadamente ao prefeito sobre esses funcionários, tendo em vista os requisitos enumerados no item 1 a 6 desse artigo e opinarão a favor ou contra a confirmação dos mesmos. Ó, as bancas gostam muito de prazos, né? De cobrar prazos, números. E aqui, ó, qual é o prazo aqui, ó, pra informar o boletim de merecimento, né? Os chefes de repartição têm quatro meses. Então, anota aí no seu resumo, né? Anota aí no seu resumo parágrafo 1 quatro meses pra remessa periódica do boletim de merecimento. Porque a banca, as bancas adoram perguntar números, datas, prazos, tá? Quando a gente estuda a lei, a gente tem que estar de olho nisso, né? Olha só, parágrafo 2 dessa informação, se contrária à confirmação, será dada à vista ao estagiário pelo prazo de 5 dias, né? Então, quatro meses pra levar o boletim de merecimento e aí, se for contrário à confirmação, né? Não passou no estágio probatório, aí tem que ser informada pra pessoa no prazo de 5 dias. Três, julgando a informação e a defesa, aí tem a defesa, né? Sempre, tudo tem ampla defesa. O prefeito, se julgar, aconselhava a exoneração do funcionário, determinará a lavratura do respectivo decreto. Parágrafo 3. 4. Se o despacho do prefeito for favorável à permanência do funcionário, a confirmação não dependerá de qualquer novo ato. E 5. Parágrafo 5. A apuração dos requisitos que trata esse artigo deverá processar-se de modo que a exoneração do funcionário possa ser feita antes de fim do período do estágio, né? Então, aquilo que eu falei ainda, a lei de Cubatão guarda aí coisas daquela época de 1959, tá? Que precisa ser atualizada. Mas é o que ainda está vigente, né? Está lá. Mesmo que na prática não seja dessa maneira, certo? Parágrafo 2. Aqui repetiu, opa, pulei, ah, já pus para posse. É que acabou repetindo, olha só, a conclusão do estágio importará na efetivação automática do funcionário. Então, concluiu lá, né? Isso aqui repetiu, gente. Concluiu o estágio probatório, né? Aí sim, está efetivado. Parágrafo único, não ficará sujeito a um novo estágio funcionário que nomeado para outro cargo público já houver adquirido a estabilidade em virtude de qualquer prescrição legal. Então, como eu falei, a lei aqui tem vários pontos que precisam ser atualizados. Vamos falar aqui no capítulo 4 da posse, né? Artigo 27, posse é o ato que investe o cidadão em cargo ou função pública. quando você toma posse, aí você está ali, está investido da função pública. Parágrafo 1, após se verificar se há mediante assinatura de um termo em que o funcionário prometa cumprir fielmente os deveres do cargo ou da função. Parágrafo 2, o segundo, o termo a que se refere o parágrafo anterior também assinado pela autoridade que se der posse será arquivado depois dos necessários registros no órgão competente. Terceiro parágrafo, não haverá posse nos casos de promoção ou de reintegração. Então, presta atenção, né? Posse é esse ato que investe, que você ali se torna realmente com a, você tem a função pública, só que no parágrafo 3, aqui, ressalta que quando houver promoção ou reintegração não vai haver posse, tá? Então, presta atenção nisso, pode a banca cobrar isso de você. Artigo 28, é competente para dar posse o prefeito ou autoridade que legalmente o substitua, né? Normalmente, quem assina os termos de posse é o prefeito, tá? Ou a prefeita, se for o caso. Artigo 29, a autoridade que der posse deverá verificar sob pena de responsabilidade se foram satisfeitas as condições estabelecidas no artigo 11 para investidura no cargo ou na função. Então, tudo aquilo, se a pessoa tem diploma, se a pessoa satisfaz todas as condições, tem que ser checado para que se dê a posse, tá? Artigo 30, a posse deverá verificar-se no prazo de 30 dias. Aí, gente, é pergunta que a banca gosta de fazer. Qual é o prazo de posse? 30 dias. Fábio, em todo lugar é assim? Claro que não. Acabei de gravar um estatuto aqui para uma cidade do interior e lá o prazo é 15 dias. Em Cubatão, a posse deve-se verificar no prazo de 30 dias. Anota aí também no seu resumo, porque isso pode cair como pergunta. Contados da data da publicação do decreto de nomeação no órgão oficial. E aí, detalhe no parágrafo 1. Esse prazo poderá, poderá, gente, poderá, não quer dizer que tem que ser. Ele poderá ser prorrogado por mais 30 dias. Então, vamos supor, por solicitação de escrita do interessado e mediante ato fundamental da autoridade competente. Vamos supor que eu faço o concurso de Cubatão e aí eu vou, né, tô lá, tô lá na Grande São Paulo, no interior, preciso voltar aqui pra Cubatão. Então, eu aí tenho que arrumar minhas coisas lá, tal, né, exonerar de lá, vir pra cá, aquela coisa, aí eu tenho prazo de 30 dias. Só que aí eu tenho mais coisa pra fazer, pra arrumar, aí eu vou pedir o quê? Uma prorrogação de prazo por mais 30 dias. Mas isso, gente, é só se a administração concordar, tá? Não é assim, pediu e tá dado, né? A administração precisa aceitar o pedido. E aí, eu ganho mais 30 dias, ou seja, né, então, se você vai prestar o concurso de Cubatão, não mora em Cubatão, não mora na região, aí vai ter que mudar, fazer aquilo. Você tem 30 dias pra tomar posse e você pode pedir uma prorrogação por mais 30 dias, né? Então, você pode esticar a sua posse até 60 dias, tá? Parágrafo 2. O prazo inicial para o funcionário em férias ou licenciado, exceto no caso de licença para tratar de interesses particulares, será contado da data em que voltar ao serviço. Por que que é isso, Fábio? Esse parágrafo 2. Vamos supor que eu já sou o funcionário de Cubatão e quando me chama pra posse eu tô de férias no meu cargo, né? Aí, férias é efetivo exercício. Então, tem que esperar, né, eu voltar pra contar o prazo, tá? pra contar o prazo. Licença gestante, né? É a mesma coisa. Agora, licença de interesses particulares, aí eu pedi uma licença de dois anos sem remuneração, né, pra estudar o meu mestrado e aí tô fora da prefeitura, aí saiu a minha posse. Aí não, aí tem que vir imediatamente, né? Tem que voltar aí dentro do prazo de 30 dias que nós vimos aqui. Aí você pode pedir mais 30 dias. Parágrafo 3. Se a posse não se der dentro do prazo inicial ou da prorrogação, será tornada sem efeito por decreto a nomeação. Então, olha só, você não tomou posse, né? Falou, passei em Cubatão, beleza, agora vou dar uma descansada, viajou, foi pra Europa, ficou lá 70 dias na Europa. Aí voltou com a cara de lisa, chegou lá em Cubatão, falou, vim trabalhar. Opa, já foi decretada sem efeito, né? Por quê? Você não se apresentou no prazo correto, né? Então, 30 dias é o prazo correto, a partir da data do decreto nomeação, você pode pedir por prorrogação por mais 30 dias, mas se você não tomar posse, né? Dentro do prazo inicial ou da prorrogação, sua posse será tornada sem efeito, tá? Olha aqui, questão, questão é que o povo gosta. Olha só, pra gente analisar uma pergunta aqui, cara do IBAN, cara do IBAN, de acordo com o Estatuto dos Servidores de Cubatão, artigo 30, a posse deverá verificar se no prazo de contados da data da publicação do decreto da nomeação do órgão oficial, aqui saiu dois pontos, não era pra sair, 15 dias, 30 dias, 45 dias, 20 dias, mamão com açúcar, né gente? Mamão com açúcar, você já viu, artigo, ó, pra lembrar, Artigo 30, 30 dias, aí você não esquece mais, aí ficou fácil, né? Artigo 30, 30 dias pra posse, agora, né? Agora você não esquece mais, artigo 30, 30 dias, ficou tranquilo, gabarito, letra B, de bola, tá? Artigo 36, nenhum funcionário poderá ter exercício em serviço ou repartição diferente daquela em que estiver lotado, salvo nos casos previstos nesse Estatuto. O que que é lotação, gente? Eu entrei lá, fui trabalhar na Secretaria de Educação. Fui lotado, né? Meu local de trabalho é a Secretaria de Educação. Então, eu tenho que trabalhar lá, né? Certo? Artigo 37, entende-se por lotação o número de funcionários de cada carreira e de cargos isolados que devam ter exercício em cada repartição ou serviço. Pode ser numa unidade escolar, pode ser num PAM, pode ser na Secretaria de Saúde, né? Pode ser na Guarda Municipal, né? Artigo 38, o funcionário deverá apresentar ao competente órgão de pessoal após ter tomado posse e antes de entrar em exercício os elementos necessários à abertura do assentamento individual, que é a sua documentação, né? Assentamento individual é a sua documentação, os seus documentos na Prefeitura. Artigo 39, salvo nos casos previstos no presente Estatuto, o funcionário que interrompera o exercício por mais de 30 dias consecutivos, sem motivo justificado, será demitido por abandono de cargo após o competente processo administrativo. Olha só, gente, entrei na Prefeitura, médico batão, fui lá, tomei posse, tal, né? Aí, não quis mais trabalhar, né? Sumi. Fiquei 30 dias sem aparecer na Prefeitura. 30 dias sem dar as caras no serviço. Sem motivo justificado. O que que vai acontecer comigo? Ó, guarda esses prazos aqui, ó. Vê que o 30 aparece bastante, né? 30 pra tomar posse, 30 pra prorrogar, 30 dias, se você não for trabalhar sem motivo justificado, vai ser demitido após o competente processo administrativo. Então, não é que eu vou, faltei 30 dias, se eu aparecer pra trabalhar no trigésimo primeiro dia, eu vou trabalhar, né? Vou trabalhar. mas aí o meu setor, meu chefe tem que abrir um processo administrativo, eu vou ter direito a ampla defesa pra falar por que que eu faltei 30 dias sem dar justificativa nenhuma, né? E aí, provavelmente eu vou ser demitido, mas isso é um, tem que ter processo administrativo. Então, não é simplesmente faltou 30, vai lá, pá, nossa, tá demitido, tá exonerado. Não é assim. Tem que ter o processo administrativo. Tá? Artigo 40. Nenhum funcionário poderá se, poderá ausentar-se do município para estudo ou missão de qualquer natureza com ou sem ônus para os cofres públicos sem autorização ou designação expressa do prefeito. Ah, então eu vou fazer uma coisa muito bacana pra Cubatão e tal, mas eu não peço autorização e vou lá, né, pra Brasília, sei lá. Não pode, tem que ter autorização, né, ou designação expressa do prefeito para missão ou qualquer natureza. Artigo 41. Salvo causa de absoluta conveniência a juízo do prefeito, nenhum funcionário poderá permanecer por mais de dois anos em missão fora do município, nem exercer outra, senão depois de decorridos quatro anos de exercício efetivo no município, no município, contados na data do regresso. Olha aqui, muitas datas aqui, prazos, pra você lembrar que a banca pode perguntar pra você. Nenhum funcionário poderá permanecer por mais de dois anos em missão fora do município, nem exercer outra, se não depois de decorridos quatro anos de exercício efetivo, né, trabalho ali no município, parágrafo um, durante o afastamento o funcionário perderá um terço do vencimento ou remuneração, peraí, pulei aqui, né, pulou aqui uma coisa, isso aqui, gente, parágrafo um aqui, ele tá falando daquele funcionário, né, que, por exemplo, foi preso, condenado, teve alguma punição, eu achei bom citar isso, embora eu acabei tirando o artigo aqui, tá, se o funcionário foi preso, é, tá preso, né, e aí, durante esse afastamento, o funcionário perderá um terço do vencimento ou remuneração, tendo direito a diferença se, ao final, for absolvido, então, se ele ficar preso, não é que ele é demitido, ah, foi preso, não, porque, só quando, né, o funcionário só é exonerado, quando acabou o trânsito julgado, já foi todas as vias de defesa, aí o funcionário é demitido, mas, olha só, se ele estiver lá, né, afastado, porque está preso, porque está, né, ele pede um terço do vencimento ou remuneração, e tendo diferença se, no final, ele for absolvido, no caso de condenação, se esta não for de natureza que determina a demissão do funcionário, continuará o mesmo afastado, na forma desse artigo, até o cumprimento total da pena, com direito apenas a um terço do vencimento ou remuneração, ó, um terço, guarde isso, ah, professor, mas é isso mesmo, né, então, aquilo que eu falei, hoje já existem estatutos de outros municípios que já melhoraram essa parte, né, organizaram melhor essa questão, mas aqui em Cubatão ainda está, a lei ainda está falando dessa maneira, então, o funcionário foi demitido, ou foi demitido, foi preso, mas ele continua, né, continua recebendo aí um terço, tá, mesmo, né, afastado, é estranho, né, gente, eu sei, mas é estranho, mas eu não acredito que a banca talvez pergunte, mas se perguntar, você tem que lembrar que é um terço do vencimento, às vezes a banca pergunta essas coisas muito curiosas, porque o candidato não acredita, ele vai achar que vai ficar sem remuneração e tal, mas, ó, parágrafo 2 aqui, ó, um terço, né, eu vou até que pegar na lei pra vocês o artigo que faltou aí, né, faltou o artigo, eu acabei tirando o artigo, né, olha aqui, ó, é o artigo 42, tá, gente, artigo 42, vou copiar ele aqui, vou colar agora pra vocês, pra vocês não esquecerem e a gente não ficar com essa lacuna aqui na aula, tá, eu faço ao vivo mesmo assim, gente, vou arrumando, né, quem já me conhece das aulas sabe como é que eu sou, eu não gosto de editar, né, porque editar demora, perde tempo, aí acaba a gente, né, é, perdendo tempo, não tem tempo a perder, o candidato tem que, ganhar tempo, né, então eu vou colocar aqui, ó, rapidinho pra vocês, já pra gente não, não bobear, aqui, ó, é o artigo 42, ó, eu no copo e colo acabei esquecendo dele, ó ele aqui, tá, artigo 42, mostrar pra vocês aí, né, ó, já arrumei, tá vendo, rápido, aqui, ó, ó, o funcionário preso preventivamente, pronunciado por crime comum ou funcional, condenado por crime inafiançável, em que processo no qual não haja pronúncia, será considerado afastado do exercício, até a condenação ou absorção passada em julgado, né, o que que é isso? É aquela condenação que não tem mais recurso, tá, não tem mais recurso, você foi condenado, foi a toda, até a última instância, e foi condenado, aí, veja o que diz aí o parágrafo 1, durante o afastamento, o funcionário perderá um terço do vencimento, ou remuneração, tendo de diferença, tendo direito à diferença, se for ao final, ou absorvido, tá, então, ah, provou que não era ele, foi um engano, aí ele tem direito à diferença, no caso de condenação, e se esta não for de natureza, que a determina é a demissão do funcionário, por quê? Pode ser uma condenação que ele seja, ó, ele roubou lá no, né, no serviço público, ou bateu no, machucou um colega de trabalho, então, tem que ser demitido, né, aí, aí não tem jeito, ele vai ser exonerado, continuará o mesmo afastado, agora, se não fosse esse caso, continuará o mesmo afastado, na forma desse artigo, até o cumprimento total da pena, com direito apenas a um terço do vencimento ou remuneração, gente, mas ele vai ficar preso e recebendo, é, ainda tá, tá aqui, né, é, artigo 42, você não vai esquecer disso, aí a banca, sabendo que isso é inusitado, pode perguntar, né, pode perguntar, e a gente não acredita, aí vai lá, ah, não, ele não recebe um terço, aí muito candidato marca lá, fica sem remuneração, e aí erra a questão, capítulo 9, né, já comecei aqui falando da readaptação, porque acho pouco provável que os outros caiam, mas readaptação, gente, é algo que acontece muito, aí, principalmente, aí, com várias funções, aí, né, acabam sendo readaptadas, devido às condições, né, a pessoa não consegue mais, por exemplo, exercer a função de professor, aí tem que ser readaptado, ou a pessoa faz uma função lá, que não consegue mais exercer aquela função, trabalhar com criança, ou mesmo na área de saúde, ou mesmo na área de vigilância, enfim, aí tem que ser readaptado, tá, artigo 67, readaptação é o aproveitamento do funcionário, em função mais compatível com sua capacidade física ou intelectual e vocação, tá, artigo 68, a readaptação não acarretará descenso nem aumento do vencimento ou remuneração, então, quando você é readaptado, isso não significa que vai ter mudança no seu salário, nem aumento, nem diminuição, tá, nem descenso nem aumento, então, guarda isso também, artigo 69, a readaptação, eita, que será objeto de regulamentação especial, se fará pela atribuição de novos encargos ao funcionário, respeitadas as funções inerentes à carreira que pertencer, ou mediante transferência, né, então, eu vou citar aqui os exemplos que eu conheço lá, onde eu trabalho, tem uma professora que foi readaptada, aí ela trabalha na secretaria, né, então, foi readaptada para outra função, isso mexe com o salário dela? Não, né, nem descenso nem aumento, não pode reduzir, nem pode ir para uma função que o salário dela vai aumentar, tá, então, é, nem aumento nem descenso. capítulo 10 da reintegração, né, falamos aqui de readaptação, vamos falar de reintegração, o que que é a reintegração? Artigo 70, a reintegração decorrerá de decisão administrativa, no âmbito da prefeitura, né, do processo ali administrativo da prefeitura, interno da prefeitura, ou judiciária, ou via judiciário, né, então, entrei com uma ação lá, contra a prefeitura, porque, é, fui demitido, fui exonerado injustamente, né, então, é uma decisão judiciária, passado em julgado, né, ou seja, acabou todas as instâncias, né, isso é o julgado, e determinará o ressarcimento de prejuízos decorrentes do afastamento, isso aconteceu em Cubatão, gente, algumas pessoas que foram exoneradas aí em uma época, e entraram, né, no poder judiciário, e conseguiram a sua reintegração, conseguiram voltar para a prefeitura, e, mais, né, receberam aí o ressarcimento desse afastamento, que foi julgado, é, indevido, né, não foi, e aí a prefeitura tem que pagar. Parágrafo 1, a reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado, se este houver sido transformado no cargo resultante da transformação, é, então, vamos supor que quando você foi exonerado lá, injustamente, aquele cargo foi extinto, né, e aí quando você voltar, tem essa regra aqui, a ser extinto em cargo de vencimento ou remuneração, sem equivalente, respeitando a sua habilidade profissional, tá, então ele deve voltar no cargo que ele tinha, se o cargo dele foi extinto, ele vai voltar no cargo que resultou da transformação, e é, se ele foi extinto, né, no cargo equivalente. Parágrafo 2, não sendo possível fazer a reintegração pela forma prescrita no parágrafo anterior, será o ex-funcionário posto em disponibilidade no cargo que exercia, comprovento igual ao vencimento ou remuneração que percebia na data do afastamento, ó, não tem jeito, não tem mais essa função, acabou ali, né, aí o cara vai ficar à disposição, tá, à disposição da prefeitura, mais recebendo, certo? Parágrafo 3, o funcionário reintegrado será submetido à inspeção médica, verificada a incapacidade para exercício da função, será aposentado no cargo em que houver sido reintegrado. Então vamos supor, a pessoa foi demitida injustamente, aí ficou doente, ficou mal, teve um AVC lá, ficou, né, não tem mais saúde para trabalhar, mas ganhou a ação, foi integrado, aí ele é aposentado, tá, artigo 71, reintegrado o funcionário, quem lhe houver ocupado o lugar, será destituído de plano e será reconduzido ao cargo anterior, mas sem direito à internação. Então o funcionário foi demitido lá, injustamente, exonerado, eu assumi o lugar dele, né, aí ele voltou, aí eu tenho que voltar para o meu cargo, certo? Capítulo 11 da readmissão, né, artigo 72, readmissão é o ato pelo qual o funcionário demitido ou exonerado, reingresse no serviço público, sem direito a ressarcimento de prejuízos, assegurados apenas a contagem de tempo e serviços em cargos anteriores, para efeitos de aposentadoria ou disponibilidade. Fábio, reintegração e readmissão não é a mesma coisa? Reintegração decorre de decisão administrativa ou judiciária e tem o ressarcimento, tá? Isso é reintegração. Olha a banca que pode te perguntar isso, hein? E readmissão é o ato, né, pelo qual o funcionário demitido ou exonerado, ele reingressa, mas sem direito a ressarcimento, tá? Então, a reintegração tem direito a ressarcimento e decisão administrativa e judiciária. A readmissão é sem direito a ressarcimento de prejuízos, assegurada apenas a contagem de tempo em cargos anteriores, para efeito de aposentadoria. Então, guarda isso aí, gente, que pode aparecer como pergunta. Artigo 73. A readmissão será feita de preferência no cargo anterior exercido pelo ex-funcionário. Poderá, entretanto, ser feita em outro, respeitado a habilitação profissional. Parágrafo único. Tratando-se de cargo de carreira, a readmissão só poderá ser feita em vaga, que deve ser preenchida mediante promoção por merecimento. Artigo 74. A readmissão dependerá sempre de inspeção médica que prove a capacidade para o exercício da função. Sempre precisa provar essa capacidade. Aqui, gente, quero explicar uma coisa que vai aparecer bastante aí. O tal do ato ex-ofício. O que é o ato ex-ofício que aparece na lei? É feito por imposição legal, pela força da lei. Falando especificamente do ato. Ato ex-ofício. Tá? Que vai aparecer aqui, ó. Capítulo 12 da reversão. Artigo 75. Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público. Ó. Aí você tem que saber o que é reintegração, readmissão e reversão. Tá? Reversão é o aposentado que retorna, que reingressa no serviço público, após verificação e processo de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. Vamos supor que houve lá uma confusão, aposentaram o cara, né? E não era pra aposentar. Aí tem que fazer a reversão. Certo? Aí retorna, né? Parágrafo 1. A reversão faz-se a pedido, né? Posso pedir, ó. Teve um erro aí, né? Quero voltar, né? Ou ex-ofício, ou seja, por ato da lei. Ó, identificou o erro, a administração vai lá, né? Por força da lei e desaposenta, né? Reverte. Parágrafo 2. O aposentado não poderá reverter a atividade se contar mais de 58 anos de idade. Então, olha só. Se ele tiver mais de 58 anos de idade, não dá pra fazer a reversão. Anota isso aí, que a banca pode perguntar isso aí. Parágrafo 3. Em nenhum caso poderá efetuar essa reversão sem que, mediante inspeção médica, fique provada a capacidade para o exercício da função. Sempre, né? Tendo a inspeção médica aí. Parágrafo 4. Será caçada a aposentadoria do funcionário que reverter e não tomar posse. Porque, ó, reversão tem posse, tá? E entrar em exercício dentro dos prazos legais. Artigo 76. A reversão far-se-á de preferência ao mesmo cargo. Parágrafo 1. Em casos especiais, a juíza do prefeito e respeitada habilitação profissional poderá o aposentado reverter-se ao serviço em outro cargo. Isso aqui, por exemplo, hoje a Constituição não permite mais, né? Nesse caso, não permite mais, tá? Ah, mas e se perguntasse? Ainda está na lei lá, né? Embora isso, como eu digo, é letra morta. Está na prática, não pode mais acontecer isso. Mas, né? Está lá na lei. Se a banca perguntar de acordo com o artigo 76, acredito que a banca não vá fazer isso, tá? Parágrafo 2. A reversão ex ofício não poderá ter lugar em cargo de vencimento ou remuneração inferior ao provento da inatividade. Você não pode votar ganhando menos, né? Porque aí a redução de salário não é permitida. Parágrafo 3. A reversão a pedido a cargo de carreira dependerá da existência na vaga que devesse ser preenchida mediante promoção por merecimento. Em artigo 77, a reversão terá direito para a nova aposentadoria a contagem de tempo em que o funcionário esteja aposentado. Então, guarda aí a reversão. Capítulo 13 do aproveitamento. Aproveitamento é o reingresso do serviço público do funcionário em disponibilidade. Nós não vimos lá um caso, né? Que a pessoa voltou, mas não tinha como aproveitar. Ela ficou em disponibilidade. A ideia agora surgiu. É o aproveitamento. Ó, tá em disponibilidade? Vamos aproveitar ele. Vem pra cá. Artigo 79. Os funcionários em disponibilidade terão preferência para o preenchimento das vagas que se verificarem nos quadros do funcionalismo. Gente, isso tá previsto na lei. É muito difícil acontecer isso hoje, né? De funcionário ficar à disponibilidade. Mas é uma hipótese que pode acontecer. É raro? Sim, é raro. Mas pode acontecer, né? Parágrafo 1. O aproveitamento far-se-á-se a pedido ou ex-ofício, né? Por força da lei, respeitada sempre habilitação profissional. Parágrafo 2. O aproveitamento dar-se-á tanto quanto possível em carga equivalente por sua natureza e vencimento ao que o funcionário ocupava quando foi posto em disponibilidade. Parágrafo 2º e parágrafo 3º agora. Se o aproveitamento se der em cargo de vencimento ou remuneração inferior ao provento da disponibilidade, terá o funcionário direito à diferença. Por quê, gente? Não pode baixar o salário do funcionário, né? Isso é regra de ouro na administração. Baixar o salário não pode. Então, vai aproveitar o cara, vai colocar ele com um salário menor? Não, né? Não, porque aí ele tem direito à diferença. 4. Parágrafo 4. Em nenhum caso poderá efetuar seu aproveitamento sem que, mediante inspeção médica, fique provada a capacidade para o exercício da função. Parágrafo 5. Se, dentro dos prazos legais, o funcionário não tomar posse e entrar no exercício do cargo, então, o aproveitamento também tem que tomar posse. Em que houver sido aproveitado, será tornado sem efeito o aproveitamento e caçada a disponibilidade, com perda de todos os direitos de sua anterior situação. Então, ele tem, né? Está em disponibilidade, está lá de boa, aí ele tem que voltar para o trabalho. Parágrafo 6. Será aposentado no cargo anteriormente ocupado o funcionário em disponibilidade, que foi julgado incapaz em inspeção médica. Para o cálculo da aposentadoria, será levado em conta o período da disponibilidade. Artigo 80. Será obrigatório o aproveitamento do funcionário estável em cargo de natureza e vencimento ou mineração compatíveis com o anteriormente ocupado. A situação do funcionário estável hoje já não é mais real, porque todos os funcionários hoje são concursados, havia essa figura aí, mas já não há mais. Artigo 81. Havendo mais um concorrente à mesma vaga, terá preferência de maior tempo de disponibilidade, no caso de empate, o de maior tempo de serviço público municipal. Artigo 82. O funcionário posto em disponibilidade na forma 1 do artigo 200 desse estatuto só poderá ser novamente aprovado após verificação de terem cessados os motivos determinantes da medida. Então, claro. Aí nós vamos ler lá no artigo 200 quais são esses. E aí, gente? Capítulo 14. Função gratificada. O famoso FG. Artigo 83. Função gratificada é a instituindo em lei para atenderem cargos de chefia e outros que não justifiquem a criação de cargos. São os famosos cargos de chefia. Quando você entra na prefeitura, tem vários cargos de chefia. Chefe do ensino fundamental, chefe da educação infantil, chefe do setor de RH. E esses cargos, eles são FGs. Eles te dão um pouquinho mais o ganho lá, mas eles são de nomeação de quem? Da autoridade municipal. São os cargos chamados cargos de confiança, não os cargos de livre provimento. Mas são funcionários públicos que são ali, ganham um FG, uma função gratificada. De acordo com a administração, aí ela vai escolher lá os seus chefes. Artigo 84. O desempenho de função gratificada será atribuído ao funcionário mediante ato expresso. Artigo 85. A gratificação de função será percebida cumulativamente com os vencimentos ou remuneração do caro. Artigo 86. Não perderá a gratificação de função o funcionário que se ausentar em virtude de férias, luto, casamento, doença comprovada na forma do parágrafo 2 e 3 do artigo 149, serviços obrigatórios por lei de atribuições decorrentes de sua função. Então, não perde a gratificação, porque férias é efetivo exercício, luto também, casamento também, doença, aí tem os requisitos para você não perder a função gratificada. da substituição, capítulo 15, nós vamos fazer a partir do próximo vídeo, nós paramos aqui no 87, aí a gente vai dar sequência, eu vou trazer mais algumas questões, e aí, se vocês tiverem dúvida, comenta aí, coloca a sua dúvida, que a gente vai tentar esclarecer, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.